Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13 A cura do criado de um centurião Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente Jesus lhe disse, eu irei curá-lo Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho saudados às minhas ordens E digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem E ao meu servo, faze isso, e ele o faz Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse-lhe aos que o seguiam Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente E tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas Ali haverá choro e ranger e dentes Então disse Jesus ao centurião Vai-te e seja feito conforme a tua fé E naquela mesma hora o servo foi curado Amém, que Deus abençoe e até o próximo vídeo Amém, que Deus abençoe e até o próximo vídeo Amém